Fala galera do YouTube, Eurokaze aqui, começando mais um vídeo de guia de Sekiro Shadows Die Twice no canal. Dessa vez é do Guardião Primata, o segundo encontro que você tem com ele no jogo. Muita gente me pediu pra fazer esse vídeo, por quê? Porque fica meio complicado a luta na segunda fase do Guardião Primata nesse encontro, porque ele vai chamar outro gorila e isso meio que complica bastante o combate. A primeira coisa que eu vou falar pra vocês é que é essencial que vocês estejam com as shurikens equipadas na prótese shinobi, tudo bem? Então vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer é já chegar arrebentando ele, continua desferindo o ataque, mesmo que ele for gritar, porque ele vai sentir, tá vendo? O que vai dar a chance de você continuar punindo ele. Se ele começar a querer gritar ou dar alguns ataques, você pode desviar ou dar parry. Eu recomendo dar parry, porque ele vai tentar dar aquele ataque forte que faz ele desmaiar. E você volta a descer porrada nele, do jeito que eu tô fazendo aí. Mais uma vez, ó, ele foi gritar, continua batendo porque ele vai sentir. Olha só, eu já tô quase no final do primeiro HP. Continua batendo, ele vai fazer alguns ataques aí, esse pulo. Você só vai pular quando ele chegar no chão. Deu o parry por causa do ataque forte, acabou o primeiro HP. Essa é a parte complicada que todo mundo tava me falando que tava desistindo do jogo por causa disso. Ele chama outro gorila. O que você vai fazer aqui? Simples, você vai mandar shurikens nele, Evitando o outro, tá? Quando ele der alguns ataques em você é melhor, porque dá pra você correr em volta. E você vai jogar shurikens até ele desmaiar pela primeira vez. Saca só. Ó. Continua atacando os shurikens, ele já sentiu. Extremo cuidado com o outro guardião. Porque, mano, ele é muito chato enquanto você tá tentando bater no outro. Ó, lembra desses ataques? Desvia até ele dar o último. Agora você pode punir ele o quanto você quiser. Caiu pela primeira vez. Toma distância. Corre do outro, evita o outro. Agora você vai tacar shurikens de novo. Isso tá diminuindo o HP dele, impedindo ele de regenerar a postura. O outro tentou dar um golpe na horizontal, você pula. Continua batendo nesse até ele cair de novo no chão. Ó, eu não prestei atenção no outro me atacando e eu acabei sendo punido por causa disso. Extremo cuidado com isso. Ó, o ataque você vai punir. Sempre lembre-se desse ataque. Por quê? Ele vai ficar dando umas viradas, depois ele pula pra cima de você. E quando ele faz isso, ele fica completamente vulnerável. Ó, tacou. O primeiro morreu. Já era. Eu fui acertado pelo outro, né? Porque meu personagem ainda tava recuperando do golpe fatal. Não teve como desviar. Tentou dar dive, pula. É a mesma coisa que eu ensinei pra vocês no primeiro vídeo do Guardião Primata. Ó, Deus parries. Ele vai tentar dar o golpe forte. Deu o Perry no golpe forte, ele desmaia. Vai e continua punindo ele. Dá a volta, corre pra trás, não se apressem. Cura a vida. Ele vai tentar pular pra cima, pula. Simples, né? Continua dando os ataques nele. Dá Perry nesses ataques, ele vai tentar o forte. Defendeu, desmaiou. Pune de novo. Olha pra vocês verem a barra de postura dele. Tá quase no fim. Logo, logo ele vai morrer. Ó. Sempre tomando cuidado com esses ataques, tá? Porque se ele acertar a sequência, ele pode tentar matar vocês. Ataque na horizontal. Não dá pra dar counter me kill. Vocês sempre pulam. Ataque de pulo. No final, vocês pulam também por causa do ataque final na horizontal. Acabou o chefe, cara. Fácil, não é? É simples, mano. É só evitar tacar a shuriken no outro, acabar com a raça do outro e pronto. Terminou a luta? Não. Não terminou. Você vai chegar no corpo dele, saca só, e vai interromper a imortalidade dele. Pra isso, é importante que vocês já tenham a lâmina mortal. No meu caso, eu tô no NG mais, mas vocês vão ganhar uma conquista por causa disso. Imortalidade rompida. Acabou. Esse filho da puta não vai aparecer mais no jogo pra atormentar vocês. Mano, é tranquilo. Aqui, essa batalha, toda batalha que tem mais de um inimigo nesse jogo, ela requer paciência. E só, mano. E você saber o que você tá fazendo, lembrar de quais ataques deixam o inimigo vulnerável. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse guia. Eu vou fazer do Coruja, o Grande Shinobi também. Logo, logo eu vou chegar nele no NG mais. Grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo de Sekiro Shadows Die Twice. Tchau, tchau.